Como é que é, pessoal? Se eu sou o White Negatives, venha-me de volta nesta internet street. Como vocês já sabem, as vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bem-vindos a uma nova Reaction, que eu já trago aqui para vocês, bem-like, Nagali, aqui com o álbum Trailer Magic Show. Ok, pessoal? A última vez que eu trouxe aqui uma música produzida pelo Nagali e tendo ele no forefront da track, foi na música dele Do Zero, com Ian Quevino e TZ da Coronel. Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem esta Reaction, depois de ver esta Reaction, como é óbvio, pessoal. E nós sabemos que o homem está prestes a lançar o álbum dele. Em relação ao dia que eu estou a fazer esta Reaction, estou a fazer esta Reaction, um dia antes de lançar o álbum e ele lançou este Trailer há dois dias atrás, ok, pessoal? Esta Reaction, em princípio, vai sair na sexta, ou seja, quando sair, deve ser sexta-feira e eu vou trazer aqui o álbum Reaction no domingo, ok, pessoal? Neste domingo, que será dia 28, ok? Não se preocupem, dia 28, temos aqui a Live Reaction do álbum do Man Like na Gali e será agendada sábado, ok, pessoal? Portanto, a Reaction sai hoje... Estou a gravar a Reaction na quarta, a Reaction sai sexta, a Live será agendada no sábado e vamos ter a Live para o domingo, ok, pessoal? Sem mais demoras, Magic Show, álbum trailer, aqui do Nagali, let's free bingo! Muito curioso para saber aqui o que é que ele vai trazer em termos de visual para nós. Chalte aí também para a Fernanda, porque ela mandou-me aqui o link desta no Instagram. Chalte aí para a Fernanda. Let's get it! A Fernanda 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 Obrigado.